A Samarco terá que voltar a distribuir água potável à população de Colatina, no noroeste do Espírito Santo, em um prazo de cinco dias. A decisão é da Justiça Federal, que acolheu a ação ajuizada pelo Ministério Público Federal e do trabalho. Colatina foi uma das três cidades do Espírito Santo afetadas pela chegada da lama de rejeitos do rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, Minas Gerais. No município, o abastecimento de água, que é feito com a água do Rio Doce, chegou a ser interrompido duas vezes. A Samarco havia encerrado a distribuição de água no último domingo, mas com a decisão da Justiça, a empresa terá que voltar a fornecer dois litros de água por habitante diariamente. Caso não cumpra, a multa diária é de um milhão de reais.